Lá se comprovado é executado Cássia, porque o Cássia é um gênero entre hereditariedade e hereditariedade na pura linha dos ancestrais, com os reis em descendentes genealógicos, mas, para o fato, é o nome que eu já vi batizado, esse nome, então, humano, quase humilha, bonifácio, muito difícil, por ali, não vendo, ao fim do atalho, eu me levava a vaciar, isto é, ele me arrastava na trilha, bonifácio, aqui, expor os atalhos, as paragens e a velocidade, e, ao viver, incompreensas, eu me rebaixei, e nem recorri, e, por fedorento, prestei tal referência aos meus próprios filhos, depois de toda esta moldomia, acreditava apenas dele, e, pelo exemplar do que o filho dizia, quando me notava, era por acidente, e acrescinha, e, acrescinha, e, acrescinha, eu, e, acrescinha, eu, humilde, 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 O Senhor estava acima dos versos dos animais, não cheirava, mas virava o sófis de casos adoráveis nas águas, não urinava, se alimentava com dignidade, mas o fio de amor e se sujava a rua. Não era ele o inimigo, as vergonhas eram-me endereçadas a mim e só a minha disposição ia agravando a medida dessas injustiças. Hoje eu já vou dar quando atrelava o infácio, essa contrariedade devia traduzir-se em meu rosto, quando certa vez me perguntaram. Morde? Responde que não, estivessem à vontade e se aproximassem do bicho. Não me referi ao cão, mas assim, foi o primeiro alerta. Me assaltou o receio. Um dia me obrigaram a usar açaí e apresentar certidão de vacina. Passei a evitar o caixão. Apenas quando a cidade se desabitava e já nos escoava pelos bichos. É que eu ousava passear o bicho em baixo, pois foi numa dessas vezes que ele obendimia a sua natureza. Desfechou umas tantas dentadas em casa. Aquilo deu a nariz impedido de responsabilidade e foi a mim que se dirigiu. Quem? Eu inquiri e já desalinei. Não houve mais réplica. Mentira tem. Ser dono de um gato. E gato tem maiores vantagens. A pessoa se escondeu, é muito alto e eu vi as pessoas próprias. Mas mesmo que eu não descassivava, não descassivava, não descassivava, não descassivava, não descassivava, não descassivava, não descassivava. Então, eu já estava perdido e válido para direto. Para direto. Como se poderia suspeitar que eu e Bonifágio seria eu o mordedor? Bem, sem que a boca humana alberga o gito de dentes e caminhos. E no funcínio de Bonifácio morava só isso. De imaculada inocência. Para fechar o caso do felino, vindo em que há de dar todas as culpas e indemnizações de Bonifácio. e indemnizações de Bonifácio em alegre disto. Licença. Pronto para o gato de nocente. Eu não sei que sim, não sei. Aquilo foi transbordar. O melhor amigo do pão é o homem. Pois eu, para amor de vida, decidi fugir de casa e deixar para trás. espírito de uma equipe secreta ter apreçoado entendendo, não sei que sim. Não sei que sim. É nesse caso a reis de um gato anel korrã, Ele me deixava. 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 Tchau, tchau.